Um catador de sucatas de 47 anos morreu atropelado hoje por uma viatura da PM. Foi no Novo Israel, zona norte da capital. Foi no começo da tarde, nessa rua do Novo Israel. A vítima é um catador de sucatas, identificado como Leôncio de Souza Castro. Ele estava trabalhando quando foi atropelado. Segundo testemunhas, morreu na hora e ainda foi jogado contra a parede. Segundo o sobrinho, ele morava há pouco tempo em Manaus e veio do Rio Preto da Eva em busca de oportunidade de emprego. Ele tinha acabado de descer lá, ele foi buscar um carrinho de mão lá. Aí ele subiu aqui para cima. Aí quando passou 10 minutos, o rapaz correu dizendo que a viatura tinha batido ele. Chegamos aqui e aí o fato já tinha ocorrido, ele estava ali esmagado ali no muro. No muro onde a viatura bateu, ficaram rachaduras e a cisterna da casa quebrou. Realmente foi algo assim, foi muito rápido. Nós não sabemos como aconteceu, mas foi algo muito rápido. E foi assim, um barulho muito alto também. E infelizmente aconteceu isso. De acordo com a polícia, o tenente e o sargento que estavam na viatura retornavam do almoço para a 18ª Cicom, quando perderam o controle da direção. Por relatos do supervisor da área, que no caso é um oficial, é um tenente, ele relata que já viu quando a viatura simplesmente saiu da rua e já foi em direção ao muro. Ele não sabe dizer se o policial militar nesse momento passou mal ou se foi alguma falha técnica da viatura, uma falha mecânica da viatura. E olha, a polícia informou que o tenente que estava na viatura sofreu escoriações leves. Ele foi medicado e levado à delegacia para prestar depoimento. Já o sargento precisou ser atendido no Hospital Delfina Aziz para fazer exames específicos. A perícia esteve no local para levantar as responsabilidades. O supermercado, que foi destruído pelo fogo no domingo, compensa na Zona Oeste de Manaus, ainda tem focos de incêndio. O trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros não terminou. Desde domingo, o trabalho dos bombeiros não para. Já são quatro dias de esforço no rescaldo, mas ainda tem fogo. Alguns focos de incêndios espalhados. Até agora, dez viaturas e 130 mil litros de água foram usados. Devido aos produtos que lá são vendidos, como óleo, manteiga, esse produto ainda fica um certo tempo abaixo do material de latas, de sacos plásticos ainda, queimando ainda. Então é preciso fazer um rescaldo esforçado lá, revirar todo o material lá para poder apagar esse incêndio. A causa do incêndio ainda não foi confirmada. O caso do supermercado levantou preocupação com incêndios em pequenas e grandes empresas na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a setembro de 2018, foram registrados 234 casos. Entre eles, 18 foram empresas de pequeno e médio porte e dois empresas de grande porte. O ideal é que a empresa tenha uma equipe preparada para agir em situações como esta. Ela deve ter uma equipe de brigada de incêndio preparada, deve ter os equipamentos de contra-incêndio já prontos para atuar, extintores portados, os sistemas fixos, que são os hidrantes, reserva de incêndio, que é aquela água que vai ser usada. O combate a incêndio, só para isso. E o prédio onde funcionava o supermercado vai ter que ser demolido. A decisão foi da defesa civil depois de uma visita ao local. Há risco de desabamento e perigo para quem mora no entorno. Nesta quarta-feira, a defesa civil do município fez uma visita técnica no local. Após 72 horas do incêndio, a situação dos moradores que ficam aqui em torno do supermercado ainda é bastante complicada. A fumaça prejudica a saúde e o prédio ainda corre risco de desabar. Dez casas foram interditadas. Muitas delas ficam ao lado do supermercado. Desse lado, o medo é desabar, né? Esse desabar para cima das casas. Aqueles mesmos vêm aqui e pedem para as crianças não brincar na rua. A preocupação é evitar que acidentes graves aconteçam. Estivemos lá nas residências fazendo uma vistoria, então foi verificado o risco de desabamento e as residências e os moradores foram retirados para um local seguro, com a orientação da defesa civil e junto com o proprietário retiraram os moradores para que eles foram para um local seguro. Peritos da polícia civil também estiveram no local para ajudar nas investigações. Ainda não se sabe o valor do prejuízo. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo e nas nossas redes sociais, na página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto